Agora, quem atuou bem como bombeiro, ou tentou pelo menos, se vai produzir efeito ou não, é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem... pode ser que eu esteja completamente equivocado, o Fábio certamente vai me corrigir se estiver, e pode ser que esteja. O ministro Fernando Haddad nunca me pareceu, aqui em São Paulo, na condição de prefeito, um bom interlocutor, é sempre... uma pontinha de... sabe quando a pessoa vai conversar com um interlocutor e parece impaciente com a falta de capacidade da interlocutor de interagir com ele? Tem um degrau muito grande. Uma coisa meio arrogante, assim, tá assim. Você não tá entendendo, tanto é que ele tinha uma frase quando era prefeito em São Paulo, eu lembro que eu trabalhava na Rádio Bandeirantes naquela época, a gente discutia muitas coisas da cidade, né, rádio, essa coisa local, e ele tinha uma frase padrão, que era sempre quando havia um contraditório ou uma crítica qualquer, é que você não tá entendendo, ninguém entendia o que ele queria fazer, entendeu? Porque parecia que ele tava num outro patamar, né? E ele parece, depois de tomar uma pancada na disputa pela reeleição, claro, numa circunstância toda muito específica, né? Ali, auge do impeachment desse presidente Dilma Rousseff, Lava Jato e tudo mais, né? Mas ele mudou, você tem essa percepção? Mudou bastante, mas acho que muito por... também por essa capacidade... ele é um acadêmico clássico, né? Ele tem convicções muito sólidas sobre diversos temas, inclusive sobre economia, mas ele tem... Acho que pela primeira vez eu vi o ministro Haddad com um plano político. Com o prefeito de São Paulo, ele foi eleito, uma eleição, enfim, que ele teve apadrinhamento do Lula, né, do governo federal, da então presidente Dilma e do ex-presidente na época Lula. O PT muito forte naquele momento e enfrentou com um ser que tava muito rejeitado, que tinha renunciado, né? E ele foi um... o João Santana, um marqueteiro, naquele momento criou o Homem do Futuro, que foi o Haddad que foi representado na TV como um candidato do futuro. E ele acreditou naquilo, né? Não, eu acho que ele... Você não tá me entendendo, eu tô vindo do futuro pra te explicar. Mas ele fez uma gestão tão, acho que, antenada com o que o João Santana vendeu na campanha, que foi difícil explicar pra população também. É isso aí. Ele não conseguiu... foi uma derrota política pesada. Mas naquele momento ele era dono do projeto, ele era um prefeito eleito, então ele montou o governo do jeito que ele queria, né? E aí cometeu os erros que você sabe, a articulação política, a Câmara Municipal, a relação foi muito ruim sempre, porque ele tinha essa impaciência de lidar com as demandas do varejo da política. Agora, eu percebo primeiro o seguinte, ele quis muito ser ministro da Fazenda, ele trabalhou pelo cargo. E ele sabe que ele é uma peça na engrenagem, uma peça importantíssima, eu acho que pode ficar mais importante ainda. Mas a relevância dele nessa engrenagem passou a depender de uma articulação com o Congresso. Ele precisava mostrar pro mercado financeiro e pro presidente Lula que ele era capaz de construir uma agenda com um parlamento que era contra o presidente, que era um parlamento de oposição. Então, quem foi o primeiro cara a construir pontos com o Arthur Lira? Foi o Fernando Haddad. Foi ele, né? Na transição, quem construiu a PEC da transição que permite pro governo hoje atravessar 2023 sem nenhuma preocupação com relação a gasto público, que normalmente agora estaria todo mundo já em ritmo de shutdown no orçamento. Foi aquela PEC de 200 bilhões que foi aprovada na apagada luz do ano passado, que foi o primeiro teste de Haddad na construção de um projeto com um novo Congresso. O Congresso mudou, mas a configuração de centro-direita e a força de Arthur Lira foi mantida. Então, pela primeira vez ele teve que construir engenhosamente um modelo em que ele, para se transformar em uma peça relevante e decisiva na engrenagem do governo, que ele enfrenta as alas do PT, que pensam diferente dele, que não queriam que ele fosse ministro. Importante dar esse contexto. Tinha muita gente no PT que não queria Haddad como ministro. Mas é gente que ele acusa de ter, de certa forma, sabotado a campanha dele para o governo de São Paulo com retirada de dinheiro de campanha para envio para outros estados e tudo mais. Exato. E ele ainda enfrenta essa oposição dentro do governo até hoje. Mas para ele hoje virar o que eu chamo de super-ministro, que de fato ele virou o único, é o único ministro que a gente pode olhar na esplanada e falar, esse cara está numa estatura hoje maior do que quando ele assumiu Haddad. Ele precisava de alianças políticas e alianças institucionais, que ele fez com o mercado financeiro. O mercado financeiro, embora tenha hoje mais desconfiança em relação ao cumprimento da meta fiscal, que aí é uma outra coisa, capaz de executar ou não, mas o mercado hoje, essa é uma questão que eu convivo no dia a dia. Qual é o assunto que estressa o mercado? Qualquer abalo político para a posição do Haddad. E ontem ele levou o Campos Neto para dentro do gabinete do presidente da república. Então, são capítulos que ele, assim, dificilmente se ele tivesse um nível de beligerância, que foi o embate com o Banco Central agora na questão dos juros e tal. Se fosse aquele Haddad prefeito, ele, imagina que eu vou sentar com esse cara que tentou me sabotar e tal. Ele está engolindo, porque ele entende que é importante para ele mostrar, enquanto tem uma turma brigando com esses caras, com os atores do sistema financeiro, com o mundo da política, eu não. Eu estou construindo pontes. Então, Lula, isso também força o presidente a fazer manifestações públicas de apoio a ele. Essa semana foi uma semana ruim para o ministro Haddad, porque começou a se acristalizar no mercado a ideia de que o governo estava flertando com medidas de contabilidade criativa para fazer o déficit zero no ano que vem, que é a história dos precatórios. E aí ele precisava que o governo, primeiro, o Lula viesse a público para dizer que não vai ter nenhuma pirotecnia, o Lula veio a público e falou que não vai ter mudança de rumo na economia. E fez depois um discurso elogioso, o Haddad, o menino é muito bom e tal. Então, quando ele faz esses movimentos, eu marquei lá uma conversa com o Campos Neto para tentar apagar um incêndio, eu estou bem com o Arthur Lira, ele fala para dentro do governo, para dizer assim, olha, eu sou imprescindível para essa engrenagem da governabilidade. Então, acho que isso explica essa, concordo com você, é uma surpresa muito positiva essa capacidade dele construir as pontes políticas, porque quem acompanhou a gestão dele aqui, como você acompanhou bem, foi o contrário. Foi o contrário disso, porque tinha muita convicção dele pessoal e técnica de que sabotava o diálogo com o ex-natinho. E até no trato particular, eu presenciei dois ou três eventos com o então prefeito que, é claro, todo mundo amadurece com o tempo, em qualquer um de nós, em qualquer circunstância, em qualquer atividade profissional, mas rinhas que ele poderia ter facilmente evitado, atravessar a calçada para pisar na casca de banana, ele parece, hoje ele vê a casca de banana e atravessa para não pisar na casca de banana. E isso é importante também, porque se ele, dentro desse plano político que eu vejo que ele tem, que ele construiu e agora está zelando por ele, esse plano desemboca numa candidatura presidencial. E ele, se a gente for olhar no PT, existem dois projetos, né? Um é a reeleição de Lula e outro é uma possível candidatura de Haddad. Porque também não tem ninguém, né? Então, mas para se manter nessa posição de sucessor natural, ele precisa de alianças que ele está construindo. Sim. Então, para não chegar numa campanha, num momento de pré-candidatura e o... E depender de quem quer sabotá-lo hoje, né? Para chancelar essa... Ele não pode contar com esse PT mais raiz, porque ele é visto no PT como o mais tucano nos petistas. Você viu criticado por ele, Haddad está tucano dentro do PT, imagina. Então, se ele tem essa oposição interna, ele precisa de aliados fora. Então, não é à toa que ele fez uma aliança também com a ministra Simone Tebbels, que sempre aparece com ele. Ele sabe trabalhar muito bem essa posição de dobradinha com a Simone, que é um personagem do centro político, de outro partido, do BMDB. Ele procurou também, ele procura no governo se mostrar muito alinhado ao vice-geral do Alckmin, que foi um adversário político no passado e virou aliado. Então, quando ele constrói essa imagem de um petista mais centrista, e veja que não é só centrista no... Agora é um petista mais centrão, talvez, porque a relação dele com o Lira também é muito próxima. Ele está construindo um repertório político para as próximas batalhas. Eu tenho convicção que ele tem um plano político. Tem. E o plano político dele está à sombra de 2018, né? Ele não quer passar aquele carão que ele passou. Agora ele... Se tudo der certo, em 26 ou em 30, ele herda outra situação. Exatamente. Naquela ocasião, ele foi lançado de dentro de uma cela por uma campanha que já estava correndo. Exatamente. Se lembra daquela propaganda em que ele tirava a máscara do Lula e aparecia a cara dele, né? Agora ele pode vir a ser candidato, ou em 26 ou em 30, como chefe de uma economia estabilizada, em que tanto o mercado confia nele, o centrão confia, como em tese a vida da população. Pode estar melhor, com inflação controlada, com mais dinheiro para transferência de renda e tudo mais. É uma chance, de fato, importante. E nesse momento, que o presidente pode ser chamado a ter que falar, se posicionar publicamente sobre temas que ele não gostaria, na agenda de valores, de costumes e tal, o Haddad, de vez em quando, é presidente, fala da picanha. É. E a picanha, ele se sente... É confortável, né? É assim, tem uma coisa de pertencimento. Você está falando da picanha porque não assegura a inflação, né? Então, aqui, eu estou dando agenda positiva. Explora essa agenda positiva, né? Então, isso ali naquele, no bastidor ali de Brasília, o ministro que chega para despachar com o presidente com agenda positiva, ele sempre vai estar com uma nota alta de classificação ali, entendeu? Na avaliação do presidente. Porque, em tese, a regra é agenda negativa. O ministro sentou e audiência com o presidente. É problema. Porque a notícia é ruim. Bucha. E o Haddad está trazendo notícias melhores para as audiências do Lula. Então, o Roberto Campos foi um caso típico. Um cara que o Lula bateu durante oito, nove meses, continuou batendo, né? E o Haddad aparece como articulador de uma pacificação, né? O Lula deve ter custado caro para o Lula receber o Campos Neto. Não é uma coisa simples para ele olhar para um cara que ele olha e dê a camisa do Brasil, né? Que ele é um eleitor de Bolsonaro. Imagina que naquele aparelho celular, ele tem um grupo de ministros do Bolsonaro. Então, ele fala, pô, mas olha, eu acho que é uma vitória do Haddad. Esse episódio, para mim, não tem a menor... E ele fez questão de assumir essa vitória, né? Ele saiu e deu uma entrevista dizendo, foi muito boa, tal. Pactuação, encontro de pactuação. É inimaginável o Haddad dar uma entrevista coletiva para assumir a paternidade política de um encontro. Ele ainda mais faria isso, porque isso é muito menor para a posição dele e tal. Agora ele está se expondo nessas situações. Por isso que para mim está claro que tem um projeto. Aqui no Flow News, você encontra muito mais do que notícia. Tem conversa boa e encontro com personalidades incríveis. E os assuntos mais bombados das redes sociais. No Flow News, a gente se conecta com quem gosta de viajar. E discutimos temas relevantes para a nossa sociedade. Além dos bastidores da política com uma dose de humor. Todos os dias, temos um encontro marcado. Aqui no Flow News.